Olá Brasil, olá você aí de casa! Estou de volta aqui no canal, eu sei que eu dei uma sumida e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando assim com mais calma pra poder conversar com vocês a respeito disso. Eu tava tendo várias questões e pouco tempo eu não tava conseguindo fazer tudo e me deu aqueles negócios de... acho que é burnout. Sabe quando você trabalha demais e dá um tilt, assim? Eu acho que eu tava com isso e eu não consegui parar de trabalhar porque eu faço coisas pra Warner e pra outras coisas. Isso é coisa no canal do Michel, da Miriam, enfim, Rodor Cavalo. Então eu não consegui parar 100% de trabalhar, mas o canal ficou um pouco prejudicado por isso. Eu tô muito feliz que agora a gente tá preparando muitos conteúdos legais pra vocês, então fiquem tranquilos que agora eu tô de volta com tudo. Espero que vocês não fiquem muito chates comigo, mas aproveita pra colocar aí nos comentários que coisas que rolaram aí nesse último mês que eu não falei, que vocês queriam que eu falasse, que ainda dá tempo. E vamos lá, a crítica da maldição da casa Hill, da residência Hill, da Hill House. A primeira parte dessa crítica sem spoilers e aí mais pro final vou comentar algumas coisas que eu queria especificar. Pra começar, eu vou falar que eu amei a série de paixão, assim, eu fiquei completamente viciada. Eu tava com medo de assistir porque a Netflix agora fica passando aquele negócio que você liga a Netflix e já tá passando uns trailers que você nem às vezes quer ver e já tá passando na sua cara. E começou a passar o trailer dessa série e eu fiquei com medo, porque eu achei que era muito série de espíritos, sei lá. E eu não fiquei com muita vontade de assistir. Mas, nesse tempo que eu não tava gravando e tal, muita gente me mandou até e-mail, coisa no Instagram, muita gente pedindo pra eu assistir a maldição da residência Hill. E o que eu não faço por vocês, né, minha gente? Fui lá eu, com medo mesmo, e assisti a série e eu fiquei completamente viciada. A série é muito, muito boa. Spoiler da crítica, a série é muito boa e recomendo demais pra vocês. Bom, a série é o seguinte, é uma família que nos anos 90 morou nessa casa, é um casarão gigante, meio antigo, que se chama Residência Hill, ou Hill House, que é a família Hill que morava nessa casa há 400 milhões de anos atrás, não sei quanto tempo. E aí, é uma família que é um pai, a mãe e cinco filhos, sim, eles têm muita fertilidade, eles vão pra essa casa porque essa família costuma fazer aquele negócio que eles chamam nos Estados Unidos de flip, flip uma casa, que é basicamente você chegar numa casa que tá destruída, velha, fazer uma reforma e vender ela muito mais caro. E aí eles chegam nessa casa, só que essa casa tem altas confusões, essa casa é mal assombrada. E aí a série vai alternando entre essa época dos anos 90 e os dias atuais com essas crianças já crescidas. E o mais legal da série é isso, a alternância desses momentos, e a série não é tanto sobre os espíritos ou sobre as assombrações, não é uma coisa que fica tentando te dar um susto, sabe? Assim, às vezes sim, às vezes acontece alguns sustos. Mas a série é muito mais um suspense, muito mais uma coisa sobre a família, sobre as consequências de você viver numa casa mal assombrada. E isso é muito inovador, cara. Que filme ou série você viu com as pessoas lidando o pós, né, depois de ser mal assombrado? A gente sempre vê os filmes da pessoa sendo assassinada, a pessoa sendo perseguida, a pessoa vendo o espírito. E o depois que isso tudo aconteceu, como que a pessoa fica? Então a série fala disso, mostrando o passado, que é o momento que eles estão sendo assombrados, né, com o presente, que é eles lidando com esses traumas, as consequências, as doenças mentais e problemas que eles têm depois de ter lidado com tudo isso. Sobre ficar com medo ou não. Cara, vai de você. Eu recomendo assistir o piloto, o primeiro episódio. E se você já ficar com muito medo ali, né, não vale a pena seguir. Mas eu confesso que eu tava com muito medo de assistir a série e não medo, tipo, de ver a série. Mas de depois, na hora de dormir, ficar achando que eu tô vendo coisa. Ou ficar com medo de ir ao banheiro, sabe, esse tipo de coisa. E eu não fiquei. Inclusive, eu assisti a série de noite, porque eu tava tão viciada. Que eu falei, não, vou ter que ver agora de noite. Meia-noite eu assisti no série de espírito, mas, né, fazer o quê? E eu não fiquei com tanto medo, porque eu acho que a narrativa é muito interessante. O roteiro entre essas idas e vindas. Eles fazem muito uso do match cut, que eu já tinha ensinado aqui pra vocês. Já tinha falado em algum outro vídeo do canal. Que é aquela coisa de ter um corte que faz uma combinação entre as duas cenas. Por exemplo, a gente tem uma cena do passado, da família, quando eles são crianças. E aí, tem a menininha que vai deitar na cama e tá com medo, por exemplo. Então, ela vai e deita. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem ela adulta, levantando da cama, sabe. Então, tem essas conexões. Ou aquela coisa clássica de fecha uma porta, e aí na outra cena tem alguém fechando uma porta também. Ou fechando uma tampa. Alguma coisa assim que os cortes combinam. Eles fazem muito uso disso, principalmente no começo da temporada. Eu senti até uma crítica um pouco negativa, assim. Eu senti que eles esqueceram de fazer isso mais pro fim da temporada. E aí, sobre a questão do medo, é isso. Eu acho que a série é tão interessante. A narrativa é tão boa. A técnica, a parte técnica, que eu já vou falar. A fotografia, tudo é tão bem feito. Que você simplesmente, pelo menos eu, não consegui ficar tão preocupada com o medo. Eu tava preocupada em acabar de assistir, porque eu tava viciada. Inclusive, eu li uma crítica de um cara que disse que ele não esperava, mas a série lembrou ele This Is Us. Pra vocês verem, como é muito mais sobre a família do que sobre os espíritos. Inclusive, teve alguns episódios que eu chorei de emoção. E não de medo, de nada disso. É porque a família lidando com aquilo é realmente muito triste e muito bonito, às vezes, também. O showrunner e diretor da série, ele dirigiu todos os episódios. É o Mike Flanagan, que fez também aquele filme Jogo Perigoso. Que, inclusive, tem duas atrizes que estão nessa série. Ou seja, ele gosta muito de trabalhar com elas. A série tem 10 episódios de mais ou menos uma hora cada um. Que eu acho que foi um erro. Eu acho que a série podia ter uns episódios de 40 e poucos, 50 minutos. Que, se tirasse 10 minutinhos de cada, ia dar uma enxugada boa, sabe? Pra série ficar um pouco mais concisa. Eu não achei cansativo, tipo, eu não dormi durante nenhum episódio. Coisa que, às vezes, acontece quando a coisa é muito lenta, assim. Mas, eu acho que eu daria uma enxugada só pra ficar mais perfeitinha ainda. Porque a série é muito, muito boa. Então, se eles dessem uma enxugada, ela ia ficar melhor ainda. Outra coisa interessante é que essa série é uma adaptação de um livro. Que se chama A Assombração da Casa da Colina. E, depois, teve um filme também que foi uma adaptação desse livro. Eu não li o livro, mas tem um vídeo da Belly Hengis. Que é uma amiga minha maravilhosa, que fala muito de livros. Eu vou deixar o link pro vídeo dela aqui, que ela faz a comparação entre o livro e a série. E o que ela fala, e o que eu tinha lido também, é que o livro não tem nada a ver com a série. Ele, basicamente, pega uns personagens e a ideia da casa mal-assombrada e transforma nessa série maravilhosa. Então, é o que a Belly fala no vídeo. É que adaptação não seria uma palavra adequada, e sim uma inspiração. Recomendo vocês verem o vídeo dela aqui, se vocês ficarem curiosos pra ver como que é o livro. Voltando no quesito da narrativa, só queria acrescentar que tem essa coisa de ficar entre o passado e o presente. E é muito legal como o passado junto com o presente não são gratuitos, sabe? Sempre são histórias que estão se complementando. A mesma coisa de This Is Us também, que mostra uma coisa do passado que tem tudo a ver com esse episódio. Com esse momento de vida daqueles personagens. E é muito interessante também que os cinco primeiros episódios são divididos entre os irmãos. Então, você começa com o ponto de vista de um irmão, e depois outro, 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 outro. E aí, no quinto episódio, todos os pontos de vista deles se unem. É como se... Ai, como que eu explico isso? É tipo, no primeiro episódio acontece uma grande coisa importante. E aí, nesses outros episódios, a gente vai vendo as pessoas antes dessa coisa importante. E aí, acontece a coisa, e um pouquinho depois. Então, é como se a gente estivesse vendo o que cada um tava fazendo antes daquela coisa importante acontecer. Mais ou menos isso. E aí, os cinco últimos episódios, eu senti uma divisão que era assim... Tem o episódio 6 e o episódio 8, eu senti que são sobre todos eles e sobre a família. Aí, o episódio 7, eu achei que é muito mais sobre o pai da família. E o episódio 9, sobre a mãe. E o último episódio é sobre a casa. Sobre um quarto importante da casa. Então, eu gostei dessa divisão da temporada ser, sabe? Meio que por episódio de cada um, de cada coisa específica. É como se a gente estivesse fazendo um jogo de detetive. Tentando entender o que que tá acontecendo. Então, cada episódio vai dando mais pistas até a gente conseguir montar o todo. E uma coisa muito legal é que, como a família tem dois momentos no tempo, a gente tem dois atores diferentes pra cada personagem, né? Pra quase todos eles. Então, as crianças que interpretam eles, jovens, são assim, muito, muito boas. E muito parecidos com eles atualmente também, que eu gostei bastante. O Henry Thomas, que interpreta o pai mais jovem, é igual o Timothy Hutton, que é o mais velho. Eles são, assim, muito parecidos. A única diferença, e que me incomoda muito, é que eles colocaram lente de contato no ator que interpreta ele mais jovem. Uma lente de contato azul. Que fica aquela coisa, assim, muito falsa. E é uma coisa que eu sempre comento aqui no canal. Lente de contato muito falsa. Ou aquelas perucas muito falsas. Isso me incomoda muito, porque me tira um pouco da narrativa e da história. Eu acho que isso, logo no primeiro episódio, me incomodou. E aí, depois, aquela coisa de você... Tá, deixa rolar, porque senão eu não vou conseguir assistir esse negócio. Só por causa dessa lente. Enfim, meus comentários de sempre reclamando de coisas aleatórias. Outra coisa muito incrível da série é a trilha sonora. E eles têm uma música principal, que acompanha eles durante todos os episódios. E aí, a gente vai ouvindo trechos dessa música diferentes, que tem um pianinho, assim. Inclusive, parece um pouco o pianinho de Westworld. Me deu umas vibes, assim. A trilha sonora é linda e ajuda muito a dar a sensação da emoção. E do climão, também. Que, às vezes, é mais emotivo do que de susto, né? Como eu disse, do que de suspense. Outra coisa interessante é que eles sabem trabalhar bem os silêncios, também. Que é importantíssimo quando a gente tá falando de terror e suspense. Então, em vários momentos, você tá esperando uma musiquinha pra dar uma aliviada na tensão. E a musiquinha não vem. Que é pra você ficar ali daquela situação tensa que nem o personagem tá vivendo. E isso é muito legal. Outra coisa que eu gostei bastante foi a fotografia da série. Eles usam bastante tons de azul, tons de verde, algumas coisas amarelas, assim. A iluminação é muito legal porque ela sempre dá um tom bem natural, sabe? Você não sente que é uma coisa estúdio. Sempre tem um abajur no fundo, uma fonte de luz que é natural, que parece natural, sabe? Bastante abajur e luzinhas, assim, espalhadas. Outra coisa que é muito legal é que toda a direção de arte é muito voltada pra esses tons também. Se vocês repararem, as crianças, até os adultos, eles usam muito verde, cinza, azul. Quase nunca, ou pelo menos não tô lembrando agora, nenhuma cena que tenha alguém de vermelho, de rosa. São sempre tons mais lavados, sempre tons mais frios. E eu acho que isso tem tudo a ver com a casa ser fria. Inclusive tem uma personagem que fala que ela acha que a casa é muito fria, literalmente, assim, de passar frio. Então vou fazer o meu resumão final do que eu achei antes de entrar na parte com spoilers. Eu achei a série muito, muito boa. Eu acho que os últimos episódios ela dá uma decaída. Se eu fosse fazer um gráfico, assim, pra mim a série começa ok, vai ficando boa, vai ficando muito boa, muito boa, muito boa. É no episódio 6, que é sensacional. O episódio é todo feito em plano sequência, que é aquela coisa que o cara não corta. Então ele filma, às vezes, com 15 minutos direto e os atores vão mudando em cena e aparece fantasma no meio da cena. Então imagina se ele, tipo, vira a câmera, aí quando volta a câmera sem cortar, tem uma pessoa estranha lá no fundo, sabe? Então, assim, esse episódio pra mim é sensacional. O episódio 5 e o 6 são os meus favoritos, assim, são muito bons. Inclusive assisti de novo o que eu achei tão incrível, muito bem feito na questão narrativa e na questão do plano sequência. Isso é maravilhoso. Inclusive nesse do plano sequência, eles construíram o cenário pensando nisso. Eles fizeram uns buracos pras pessoas da equipe se enfiarem e se esconderem atrás quando a câmera passa. E olha que coisa bizarra, eles construíram os cenários acoplados da casa, da casa mal assombrada, e do presente, de onde eles estão. Porque durante uma cena, a gente vai do presente pro passado, sem cortes. Sério, eles são muito cabulosos. Ficou muito bom esse episódio. E aí, o que eu ia falar da série como um todo, é que pra mim ela foi, 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 ficou meio reto, assim, o gráfico. No final, eles não conseguiram subir, porque eles tinham uma coisa tão incrível na mão, que eu acho que eles não souberam muito bem terminar. Que, aliás, é uma outra crítica que eu faço ao final da série, que eu achei um pouco novela demais. Eu não vou falar agora aqui, vou falar na parte com spoilers. Mas, enfim, de qualquer forma, eu recomendo muito essa série. Se você tem medo, recomendo assistir um episódio, ver como você se sente. E assiste de dia também, assiste com amigos, porque realmente vale muito a pena. Essa série realmente é uma aula, assim, pra quem gosta de cinema, de televisão, é muito bom mesmo. E agora, vamos à parte com spoilers. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou ter que citar algumas coisas mais específicas, só pra mostrar pra vocês algumas coisas legais. Então, esteja avisado, hein? Uma coisa que é muito legal na série, que eu não sabia se eu contava na parte sem spoilers, é que em muitas das cenas tem um espírito ou fantasma, não sei como que vocês gostam de citar esses seres sobrenaturais. Mas, sei lá, se eu tô aqui assim, lá atrás tem uma pessoa parada. Então, se você olhar, muitas das cenas que são passadas na casa Rio, tem algum fantasminha no fundo, tem, sabe, alguma pessoa ali. Inclusive, no final, tem aquela cena com o Steve, que ele tá saindo da casa, e a casa está cheia, empanturrada de espírito fantasma. Então, é muito legal você tentar observar. Sempre que tem alguém, sei lá, passando na frente da câmera, assim, dá uma olhada lá no fundo, se tem alguma coisa esquisita. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu achei um post que vai mostrando vários fantasminhas aí, que você pode não ter visto. Queria comentar que o episódio 5, sobre Anel, explodiu a minha cabeça, o final, eu não quero falar exatamente o quê, mas, assim, aquele final pra mim foi, assim, genial. Eu fiquei uma meia hora sem conseguir, sabe? Eu tava assim, eu preciso conversar com alguém, ninguém tinha visto. E aí, esse episódio foi tão bom, tão bom, que eu achei que o 6 não ia conseguir superar. E aí, o episódio 6 é o do plano sequência, que eu fiquei, tá, ok, vocês conseguiram superar. Porque, realmente, foi incrível. Outra personagem que eu gostei bastante foi a Theo, né, que tem aquele lance das mãos, de sentir as coisas. Eu achei ela uma personagem muito bem escrita, e eu achei o desenvolvimento dela bem legal, da gente ver por que que ela é assim hoje em dia, e por que que ela tem as luvas, e por que que ela se fecha das pessoas, né, isso foi muito interessante. Momento trivia. O Steve, que é o irmão mais velho, é o Dario Naharis. Gente, eu assisti a série inteira, falando, gente, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Só que ele tá fingindo sotaque americano. E aí, no final, nos últimos episódios, eu, gente, vamos ver, né, quem que é o cara? Porque eu tava com medo de pesquisar no Google e achar algum spoiler. E aí, minha gente, não é que o cara é o Dario Naharis? Só que sem aquelas coisas tudo, eu nem reparei que ele era o Dario, de Game of Thrones. Caso eu não tenha falado antes, falei que era o Game of Thrones. Enfim, é o Dario de Game of Thrones. Outro trivia aí pra vocês, é que o showrunner e roteirista, e diretor da série, o Mike Flanagan, ele é casado com uma atriz que faz a Theo, que é a Kate Siegel, que também fez aquele filme Jogo Perigoso. Inclusive, ela é igual a outra atriz que faz a mãe dela, que é a Carla Gugino. E na série, a Carla faz a mãe da Kate Siegel, e no filme é o contrário, a Kate interpreta a mãe quando ela é mais jovem, porque elas são iguais, essas atrizes, elas têm que interpretar mãe e filha pra sempre, ou irmãs, porque elas são iguais. E agora vamos ao final, né? O que que eu achei do final, por que que eu achei novela? O meu problema não é que é um final feliz. Eu acho que aquela família realmente sofreu um bocado, eles podiam ter um final feliz. O que me incomoda é aquela narração em cima de um monte de imagem feliz, e aí tem lá uma mulher grávida, e tem aquele final todos os casais na frente de um bolo. Sério, literalmente parece uma cena tirada de novela, do final da novela. Ah, tem problema o final de novela, Carol Moreira? Você não gosta de novela? Eu acho ótimo novela, e eu ainda tô devendo um vídeo sobre novelas aqui no canal. Mas assim, eu achei que não combinou com o resto da série. A série era toda aquela coisa do suspense, de criar uma tensão, e aí o final deles foi, parece que eles esqueceram tudo o que eles fizeram narrativamente, colocaram um off e um monte de imagem feliz. E eu achei que isso não combinou. E também o final daquele casal dos Dudley lá, que o cara tá velhinho e aí leva a mulher na casa, aquilo ali, pra mim, ó, podia ter cortado essa cena inteira, não teve nada a ver, achei bem desnecessário. Não precisava saber o final deles, eu achei que foi bem brega. Mas eu gostei muito da explicação do que era o quarto vermelho. Que, pra quem não entendeu, o quarto vermelho era o estômago da casa. Então, o quarto se transforma de acordo com o que a pessoa precisa. Então, sei lá, a Theo gostava de dançar, e ela precisava de um lugar pra isso. Então, o quarto fornecia isso pra ela, e enquanto ela tava lá no quarto, porque ele... É como se o quarto atraísse a pessoa pra lá, com o que ela precisa. E enquanto a pessoa tava lá dentro, ele ia sugando as coisas da pessoa, sabe? Sugando as energias e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a explicação. Coloque aí nos comentários se vocês gostaram da série, que outras séries e filmes vocês querem que eu faça um review por aqui. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, que me ajuda muito. E, principalmente, dá um like, porque o canal tava meio parado, então, todos os movimentos que vocês fizerem, comentar, dar like, tudo isso ajuda muito o canal a voltar à vida. Então, agradeço já com antecedência. Um beijo. Tchau.